Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! A alegria tá no ar! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, combinado, não sai cara. A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem! Balanço Geral, apresentação, Nicomédia e Solicione. Ah, eu gosto quando você fala isso, apresentação. Põe a voz do Edinho aí, eu gosto de ouvir o Edinho. Com vocês, Nicomédias Felício. Isso mesmo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo quarta-feira, 29 de maio de 2024. Maio, vai com Deus, daqui a pouco é junho e o VG já está no ar. Essas são as imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Altinópolis. É o Tinopão. Esse Tinopão é o tamanho da nossa cidade também. A gente fica falando do Santa Rita aqui da ilha e tal. Esse Tinopão também é bitela, hein, Lamonier? Olha lá, Tinopão, pedaço do Turmalina, pedaço do Planalto. Lá na Viradona, Mãe de Deus, pedaço aqui da Vila Mariana. Hã? Santo Agostinho, alto ali. E a cidade tá que cresce, viu, menino? Aí, a BR lá em cima, ó. Olha lá, Lamonier, o caminhão passando lá, ó. Viu? Olha lá. Caminhão de leite, né, Lamonier? Aquilo lá. Leite, ó. É ele mesmo. Viva o Tinopão! Lá está a minha irmã, Jildinha. Alô, Jildinha! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. E ao fundo, a Ibituruna, a Pedra Negra, o sol rachando, hein? A temperatura pode chegar a 35 graus. Eu tenho sentido frio aqui em Valadares. Vocês estão sentindo também? Não, de manhã? É, de manhã, sim, umas 4h30, 5h. É. Será que é o ventilador que tá soprando? É, não, mas tá frio, tá frio, tá frio. A temperatura pode chegar a 35 graus. Tome água! Umidade relativa do ar varia de 49,90%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha.